E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação aí do projeto Insanity Do Ezequiel, que nós já conhecemos muito bem Esse daqui é o projeto de construção Onde vai haver operários trabalhando aí Bem ao estilo do GTA V Onde tem umas animações bacaninhas Que irá deixar bem mais vivo o ambiente de construção Esse projeto Insanity aqui do Ezequiel Vou recomendar que vocês façam download lá do site da Mix Mods A área de construção é esse prédio azulzinho aí Logo mais à frente, do lado direito aí da tela Então eu estou demonstrando que ele tem LOD e tudo Para você ver conforme a distância E conforme você se aproxima vai aparecendo Ele é super leve, super compacto O Junior DJJR da Mix Mods Também trabalhou nesse projeto aqui Ele adicionou uns scripts aqui Ajustou as texturas aqui Que estavam muito grandes Ele deixou bem mais compacta Ele explica tudo o que ele fez aí no site dele O link direto na descrição Para o download Vou deixar o do Ezequiel também Para vocês que não conhecem Conhecê-lo também aí na descrição Mas para fazer o download Eu vou deixar para vocês fazer o download E recomendo que vocês façam com o Junior DJ Do site da Mix Mods O link direto dele Então, aí a primeira demonstração em primeira mão Do prédio em construção Que é logo este à frente Estou demonstrando num GTA San Andreas totalmente original Para vocês verem todos os detalhes Então, eu abaixei até o áudio aqui do jogo Para vocês prestarem atenção Num áudio ambiente que vai ter Conforme você chega perto aqui De alguns locais Você vai ter áudio ambiente Animação, como eu já disse E tudo para deixar o mais realista possível Logo na entrada aqui Vocês já estão vendo aí Operários e trabalhadores Seguindo aí com a obra em andamento E como eu disse Também é super leve As texturas Tudo ficou muito leve Mais leve Se eu não estiver enganado Do que o próprio Grove Street Em Sunnish Está muito leve Tem muitos objetos no cenário Eu vou tentar até evitar falar Para vocês ouvirem o áudio Mas eu vou explicar logo Tem muitos objetos no cenário Que são objetos Móveis Esses objetos aqui Só encostar nele Eles são móveis É assim que seria o projeto em Sunnish Caso o Ezequiel fosse dar continuidade Essa construção aqui Não significa que ele vai continuar É uma construção que ele já até tinha feito E resolveu Eu acho que ele resolveu finalizar E compartilhar Lá no No sitezinho dele lá Junto com o Junior DJ Que ajustou aqui Algumas coisinhas Script, Scrap e tudo mais De áudio E ficou perfeito Imagina em San Andreas Pelo menos Los Santos Se fosse todo nesse esquema aqui Igual essa área de construção Então Eu gosto muito de ver os detalhes Tem muitos detalhes espalhados pelo mapa Caixa de ferramentas Objetos Texturas em alta definição Em algumas partes As texturas maiores Que nem aqui São mais reduzidas Mas nada que perca A qualidade do jogo Isso vai fazer Que seu PC aí Da xuxa Ou até mesmo Um notebook Consiga reproduzi-las Em perfeição Tá Vocês nem vão notar Diferença praticamente Porque você vê a sujeira Tá muito perfeito As texturas contém também O efeito Mip Mapping Aquele efeito de embaçado E ó Conforme você vai andando Você vai ver muitos detalhes Espalhados pela Área de construção O mais legal São esses objetos Móveis aqui Ó Estão muito legais Eles Você passa Você derruba Tem uns que fazem até Barulho aí Dos áudios Aqui está tendo Uma construção De duto De encanamento Aqui Esgoto Tem um cara Trabalhando aqui Com a pá Doidão Aqui Cada Cada operário Tem sua própria Animação Assim bacaninha Para ficar Para deixar O cara mais Vivo Né Não é só Colocar o Skin aí O O E Deixar ele duro No mapa Não Todos tem animação Olha só E eu gosto De explorar bem Né Porque eu gosto De ver Todos os detalhes Todos os detalhes Eu gosto De ver Fiação No teto Ali Os fios Saindo para fora Vamos fazer A iluminação Os operários Aqui Conversando Aqui Fica muito Realista Muito Realista Todos os objetos Aqui Que você passa Empurra Isso Que Que eu achei Muito legal Tem uns Que são Muito Pesados Mas se Deixa eu ver Olha Tá vendo Tem uns Que são Pesados Para empurrar Mas se você Cortar eles Ou explodir eles Eles Se desfazem Algumas pessoas Conhecem Como Props Pronto Os props Móveis Até Esse carinha Aqui Com essa mesa Aqui Vou soltar Uma bombinha Só para vocês Verem O realismo De explosão Olha lá A mesa Se despedaça Toda Tem uns Carinha Que vem Querer bater Em você Porque você Está destruindo A área Deles E por aí Vai Muitos Detalhes Deixa eu Desativar A polícia Eu quero Demonstrar Que o Ambiente Olha os Detalhes Aqui do Cenário Os Tijolos Tudo Tá Eu estou Utilizando O NB Series MMG E Do Marty McFly Parceiro Do canal O Terceiro Tá MMG 3 Olha Que mais Detalhes Aqui E Nenhum Lixo Tudo Eu gosto De ver Detalhes Muitos Detalhes Não O jogo Não Fica Aquele Jogo Morto Né Então Os Objetos Tudo Funcionais Funcionais Não Tudo Tem Movimento São Objetos De cenário Se Jogar Bombinha Vai Explodir Tudo O Cara Trabalhando Aqui No Gerador De Energia Aqui De Eletricidade Esse Aqui Eu achei Muito Legal Esse Aqui É Britadeira O nome Dessa Ferramenta Eu Acho Que é Britadeira Né Olha Só Detalhe Olha Só Quando Você Vai Para Longe O Áudio Diminui Você Escuta Bem Baixinho De Longe Quando Você Chega Perto Dele Que O Áudio Da Britadeira Aí Se Destaca Muito Top Mano Muito Top É Uma Pena Que O Projeto Insane Tenha Sido Cancelado Por Enquanto Quem Sabe Apareça Uma Luz De Esperança Para O Ezequiel Voltar Olha Aqui Esses Esses Tambores Deixa eu ver Deixa eu ver Se eles Tem Eu vi Uns tambores Que se Desfazem Por Aqui Madeira Placas De Aço Vigas De Ferro De Aço Esses Aqui Que Estão Amontoados Aqui Olha 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 Só Que Legal Os Pedaços Tudo Pelo Chão Aqui Caiu Tudo Banheiro Químico Também É Se Explodir Ele Sai Do Lugar Tudo Saco De Cimento Tijolos De Concreto Um Super Guindaste Aqui Tem Um Operário Lá Em Cima Esse Prédio Ficou Muito Bacana Pedaços De Entulho Olha Só A definição Está Muito Boa O Detalhe Dos Ferros Enferrujados Aqui De Aça Aqui As Vigas De Ferro Saindo De Pedaços Do Cintulho Aqui Que Contém Outra Entrada Eu Não mostrei A área No Mapa Eu Acho Que Eu Tinha Esquecido De Mostrar A Localização No Início Olha A Localização Que Eu Procurei Isso Aqui Mas Ainda Bem Que Eu Consegui Ver Ele De Longe Quando Eu Instalei Aqui Tem Outra Entrada Também Onde Eu Estou Dá Para Visualizar O Prédio É Gigante Vamos Entrar Aqui Mais Operários Detalhe Nas Texturas Pichações Uns Pedaços De Ferro Aparecendo Olha Os Detalhes Para Ficar Bem Realista Direitinho As Vigas Saindo Para Fora Aqui Pessoal Trabalhando Conversando Aqui Enrolando Aqui Dando Um Pingo D'água A Área De Dentro Mais Objetos Capacete Tudo Tudo Se Mexe Olha a Escada Caindo Já Só Porque Eu Encostei Nela Não Sei Acho Capacete Se Mexendo Cara Aqui Fazendo A Instalação A Enfiação Mais Objetos Um Elevador Aqui Um Elevador Aqui Que tem Um Efeito Bacana Aqui Só Tem Uma Textura Aqui Na Frente Que Eu Não Sei Se Está Certo Ela Essa Tinta Vermelha Aqui Em Caso De Incendio Não Usar Sacos De Que De Areia Explodir Está Vendo Os Negócio Aqui De Inflamável Olha Eles Explodem Que Bacana Eu Não Sei Se Tudo Que Tiver Aqui Vai Aí É Conforme Você Procurando E O Negócio Que Tem Mais Coisas Lá Para Cima Nos Andares Tem Até Um Cara Ali Um Doido Ali Mas Olha O Tamanho Dessa Rampa Que Você Vai Ter Que Subir Para Chegar Nos Andares Lá Em Cima Você Ter Acesso Lá Em Cima Nossa Então Vocês Vão Ter Que Subir Com Cuidado Aqui Para Vocês Não Caírem Para Fora Enquanto Tiver Olha Caí Assim Desse Jeito Que Eu Acabei De Cair A Melhor Coisa É Andando Mesmo Segura A Tecla Alt E Vai Andando Até O Último Andar Lá Até Vocês Virem É A Caminhada Aqui É Longa Também Vai Ter O Áudio Dos Trabalhadores Conversando E É Muito Alto Isso Aqui Ó Trabalhador Aí Trabalhar Corno Véi Já Caiu Subir As Escadas Aqui Que É Demorado Pra Caramba Mano Isso Aqui Essas Rampas De Madeira E Tomar Muito Cuidado Para Não Cair Os Caras Martelando Nos Ferro Aí Derrubando Coisas Você Escuta Tudo No Áudio Coisas Vá Coisas T Vá Vá Lá Dé Vá 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 É uma rampa que não acaba mais. E com muito cuidado para não cair, passar direto e cair lá embaixo de novo, para ter que subir tudo de novo. Procure não ficar utilizando... Cleomods de teletransporte, qualquer coisa do tipo aqui nessa área. Que é para evitar qualquer tipo de bug, tá? Assim vocês vão poder ouvir o áudio de cada localidade que vocês estiverem aqui nessa área do mapa. Você escuta tudo direitinho, né? Que nem o carinha lá embaixo. Deixa eu olhar lá para baixo. Olha só que bacana. Olha só como fica bem realista a área de construção lá embaixo. Olha só. Muito realista. Que nem o cara trabalhando lá com a britadeira, o áudio. Os caras conversando aí. Então evitem usar qualquer modificação aí que altere. Aí, chegou. Olha os caras trabalhando aqui. Então, só subir mais um degrau aqui. Eu acho que já consigo entrar. Por aqui mesmo já dá para entrar lá. Olha aqui. Tem um cara aqui arrumando a roupa aqui. Água para o pessoal beber. Umas vigas de madeira. Deixando o ferro cair, ó. Olha só os pincéis, tudo. Eu não sei se com a... Aqui eu não consigo derrubar. Tem umas que dá para derrubar. Olha lá, tá de tintas aqui, ó. Olha aí que bacana. Os negócios aí tudo pulando. Mano, tá muito top. Esses caras estão correndo para onde, hein? E dá para você subir os outros andares. A partir daqui, ó. Não dá para descer. Parece, ó. Dá a impressão que você consegue descer, né? Mas não vai ter nada lá para baixo. Então, ó. A partir daqui. É só ir andando. Segura a tecla Alt aí. Vai andando para chegar o segundo andar aqui disponível. É só ir andando, ó. Centraliza o CJ no meio da escada. O que você consegue de boa, ó. As mesas de maquinário aqui. Caixa de ferramenta. Isso tem um cara já... Ah, não. Deve ser porque eu joguei a bomba lá embaixo. Pegou no cara aqui em cima. Ele estava arrumando esse... Essa mangueira aqui. Olha, mais caixas de ferramenta. Tem um outro cara trabalhando aqui. Fazendo cimento. E continuar subindo, ó. Vai ter acesso ao outro andar aqui. Aqui, ó. Mais um terceiro andar disponível. Tem um monte de tijolo espalhado aqui no chão. Um monte de objetos aqui. Sacos de cimento. Sacos de cimento. Vamos continuar subindo, ó. Eu acho que é o último, o próximo. Segura a tecla Alt para ele ir andando. Se o CJ se enroscar, você dá um pulinho. Já era. Tem mais aqui um outro lugar cheio de objetos aqui. Todos esses objetos aqui, vocês podem explodir eles aqui. Quer dizer que é o faz até um vídeo de demonstração. Tá? Vocês podem pegar aí uma... 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 Uma granada, por exemplo. Cadê? É que a motosserra só vai pegar em alguns, ó. Ó. Ai, caramba. Ia caindo aqui. Deixa eu voltar. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque se vocês caírem, já era. Tem objetos aqui que é só explodindo mesmo. Que são duros demais. Deixa eu tentar. Olha aí, ó. Vou explodir logo tudo, ó. Deixa eu demonstrar para vocês. Joga uma granada aqui, ó. Olha só. Arregaça todas as madeiras caindo. Que da hora. Muito top, ó. Aqui essas barras de ferro vermelha também. As mesas também, de madeira. Muito legal. E é isso aí, galera. Olha aí. E essa cadeirinha aqui? Ó. Oxe, foi isso. Ah, tem um cara aqui. Os operários vão querer te bater. Você está destruindo a obra deles, né? Olha aí. O negócio aqui está alto, hein? Dá até vertigem olhar para baixo. Muito alto. Muito alto. Muito cuidado para não cair. Olha aí. Eu acho que é o quarto andar que eu estou disponível. Já perdi até as contas aqui. Vamos ver o próximo andar. Já tem um monte de andares aqui. Aqui é o próximo andar. Já tem aqui. Já caiu tudo que eu explodi lá embaixo, né? Afetou aqui. Meio vazio. Sujeira de óleo aqui nas texturas. Olha aí, ó. Os detalhes. Nas texturas, marcações. Né? Essas marcações aqui. Para saber onde que se deve fazer aí a colocação aí da... Do projeto de construção. E vamos continuar subindo aqui. Oh, oh. Aí caiu. Cuidado para não cair direto lá para baixo. Mas ele não morre não. Porque ele para lá no ar. Caso vocês caírem, ele para lá. É para vocês voltarem tudo de novo aqui. Pela escada. Aqui já não tem mais acesso. Cadê a entrada? Lá em cima. Aqui, ó. E aqui ainda tem mais outro andar aqui. Deixa eu ver. E tem um monte de... Vigas de ferro aqui. De aço. As barras de aço, ó. Bacaninha. Já fica meio perigoso para cair também. Acho que não tem... Deixa eu ver. Ó, as barrinhas de aço. Que bacana. Ah, ficou bacana também, hein. Vamos ver lá embaixo. Olha lá. Olha só que legal, né. Olha só como está bem realista. O pessoal trabalhando lá embaixo. E eu acho que agora é o último andar aqui. Ai, caramba. Segura aí, Sidney. Não vai cair lá embaixo, não. Vou te mandar aqui. Eu acho que é. Deve ser uns 5 ou 6 andares. Aqui, ó. O último andar, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse negócio, acho que não... Não deve nem se mexer pelo tamanho. As marcas de trabalho, ó. No chão. E olha só. Você consegue visualizar tudo aqui, ó. Alô Santos todinha aqui, ó. E um cara aqui, observando aqui, ó. E um rolando aqui, né. Acho que ele quer fazer uma cópia daquele prédio ali, hein. Logo à frente. A mãozinha dele pra trás. Pensando na vida. Ai, ai, ai. E olha. Olha a altura, ó. Olha a altura do negócio, hein. Olha. Muito top, hein. E ainda tem esse guindaste aí. Muito louco, hein. Deixa eu ver. Ia ser bacana se desse pra controlar ele, hein. Guindaste aqui. Top, hein. Alto. Mais alto ainda, ó. E é isso aí, galera. Link aí, de download direto aí no site da MixMods, onde já está atualizado, confirmado, configurado, todos os scripts novos e tudo mais. Pra você não ter erro aí, tá. O tamanho lá do Ezequiel lá era mais de 200 MB. O Junior DJ conseguiu compactar ele pra 70 e poucos MB. Aí vocês vão fazer o download lá. Bacaninha aí. adicionar direto na pasta do modo de loado e que vai funcionar corretamente, igual eu estou demonstrando aqui, ó. Olha só o teto, os detalhes acima do telhado aqui, as barras de ferro aqui, ó. Saindo para fora em alto relevo, tá. Não é na textura, é uma estrutura da barra de ferro mesmo. Que ficou bem perfeito, ó. Olha só as barras de ferro saindo para fora, né. E eu estou vendo aqui esse telhado aqui. Olha só que realismo ficou. A lona em cima. Com as vigas de ferro, ó. Essa textura aqui está muito boa. Parece que está em alta definição, ó. Olha só isso. Ficou muito perfeito, né. Beleza, então, galera. Vamos jogar uma bombinha aqui no cara. Olha ele caindo, olha ele caindo. Olha ele caindo, olha ele caindo. Aaaaaaah! Nossa, esse Jay caindo aqui ia ser uma queda violenta. Olha a quantidade de... De degraus ali na madeira, ali, né. Você terá que subir, ó. Caso você não tiver um Cleo Mole. Olha, de voar, ó. Olha só o tanto de volta que você vai ter que dar, ó. Até chegar aos últimos andares. Operário morto. Olha aqui, ó. Muito da hora. Beleza, então, galera. Então, fui! Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Obrigado.